Música Imagine quanta dor Jesus passou Imagine o seu rosto e seu olhar Vejo os cravos em suas mãos e em suas pés Aceitado ele foi, rejeitado ele foi Ele era, coroa tu foi Mas a coroa era de espinhos Foi por amor, foi por amor Que Jesus se perdoou Que seu sangue jogou Foi por você Foi por você Que meu preço pagou Por amor nos salvou Eu não sou merecendo neste calor Sou tão pobre e miserável pecador No Calvário meu Jesus Se entregou O Cordeiro de Deus O Filho de Deus Sobre si o levou Toda culpa e dor Com suas feridas ele nos salvou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Que Jesus se entregou Por amor Por amor nos salvou Por amor nos salvou Sacrifícios Foi por amor 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 Que meu preço pagou Foi por amor Foi por você Que é depressa o perdão O meu amor vai salvar Eu não sonho Merecendo o destino Mesmo assim Jesus te aceita com amor